O ministro do STF, Teori Zavascki, nega liminar para anular a votação do impeachment de Dilma no Senado. O ministro Teori negou nesta quinta-feira pedido de defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para suspender a decisão no Senado que determinou a perda do mandato no processo de impeachment. De modo que o presidente Michel Temer voltasse a ser interino até uma decisão final do plenário do STF sobre a ação. O pedido havia sido apresentado pelo advogado de Dilma no processo, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, um dia após o Senado afastar a petista definitivamente. O impeachment de Dilma foi aprovado pelo plenário do Senado por 61 votos a 20. Ela foi condenada sob acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais no plano safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Na decisão de 20 páginas, o ministro Teori Zavascki destacou que a definição sobre aspectos do mérito do impeachment são soberanamente definidos pelo Senado, e que somente uma patologia jurídica grave comportaria uma intervenção precoce naquela decisão. Ele também afirmou no documento que os crimes de responsabilidade têm extrato essencialmente político e envolvem desenvoltura negativa no comando do governo. Outro ponto ressaltado pelo ministro no despacho foi que a análise sobre o crime de responsabilidade é subjetiva. Não pode perder a sensibilidade para as consequências que decorreram deste ato para preceitos fundamentais da Constituição Federal. Teori Zavascki frisou que, durante o processo de impeachment no Senado, a defesa teve a oportunidade de rebater as acusações, mas não conseguiu convencer os senadores, que são os julgadores da causa. Destacou ainda que, mesmo que se considerasse inconstitucional, o artigo da Lei de Crime de Responsabilidade, que trata de violação à lei orçamentária, não se poderia anular o resultado porque a condenação não se baseou somente na abertura de créditos suplementares sem o aval do Congresso.